O Tiranossauro Rex é um dos maiores dinossauros carnívoros e que foi um verdadeiro terror há aproximadamente 66 milhões de anos atrás, em toda a região que hoje é a América do Norte. A Titanoboa foi a maior cobra conhecida que já existiu no mundo e matava grandes criaturas para se alimentar, há cerca de 58 a 60 milhões de anos atrás, onde hoje fica o nordeste da Colômbia. Já pensou se essas duas máquinas de matar pudessem se enfrentar em uma batalha até a morte? Quem seria o vencedor? Batalha Animal. Tiranossauro Rex versus Titanoboa. Por aqui Germana Drade. Gostando do vídeo, dá um like. Se é novo, inscreva-se no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais. Nos acompanhe no Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. Vamos começar com o que sabemos sobre o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex ocupou o primeiro lugar no pódio para o maior dinossauro carnívoro. Hoje ele ocupa a segunda posição, atrás apenas do espinossauro. Esse gigante podia crescer até incríveis 13 metros, do focinho ao final da cauda, e pesava mais de 10 toneladas. Sua altura podia atingir de 4 a 6,5 metros. Estudos sugerem que as fêmeas eram relativamente maiores que os machos. Esse gigante possuía cerca de 60 dentes enormes, atingindo até mais de 20 centímetros de comprimento cada dente. E tem uma das mordidas mais fortes já registradas no mundo animal. Em seguida, vamos falar sobre a Titanoboa. A Titanoboa é a maior cobra que já existiu no mundo que se tem conhecimento. Essa gigante poderia crescer de 13 a 15 metros de comprimento, e pesava mais de uma tonelada. Acredita-se que passava a maior parte do seu tempo na água, onde travava grandes batalhas com crocodilos e tartarugas gigantes que viviam na sua época. Essa poderosa cobra matava suas vítimas com mais sucuris e pitons modernas, onde se enrolava em torno de uma vítima e apertava até matar. Mas e se a Titanoboa se encontrasse com o Tiranossauro Rex? Será que ela conseguiria enfrentar esse poderoso dinossauro? As vantagens do Tiranossauro Rex seria a sua poderosa mordida, que poderia causar ferimentos fatais. Cada um de seus cerca de 60 dentes enormes, que possuía uma pressão de 6 toneladas, seria uma grande ajuda para ele. A Titanoboa possuía vértebras muito resistentes. Tinha uma enorme força para apertar e esmagar com uma pressão que foi estimada em 60 kg por centímetro quadrado, além de possuir uma grande agilidade. A batalha na água A água é o elemento da Titanoboa, e ela teria uma enorme vantagem para pegar o Rex de surpresa e conseguir se enrolar nele. Mas se o Rex conseguisse uma pequena brecha para morder a cobra, ele seria o vencedor. O Rex tinha membros superiores relativamente pequenos, e provavelmente isso seria sua desvantagem para conseguir levantar depois de ser derrubado pela cobra. Nessa situação, a Titanoboa conseguiria matar ele afogado ou sufocado na água. A batalha na terra A batalha na terra, o Rex teria mais chances. Porém, a disputa é a mesma, e consideramos que ambos teriam 50% de chance de vencer nesse ambiente. Se a Titanoboa fosse rápida o suficiente para conseguir se enrolar no dinossauro, e conseguisse evitar a sua mordida, e conseguisse derrubá-lo, seria a vencedora. Isso porque, como já falamos, o Rex não conseguiria se levantar por conta de seus membros superiores, pequenos. O Tiranossauro Rex conseguiria vencer se conseguisse morder a enorme cobra, e causasse um ferimento fatal em seu corpo alongado e desprotegido. Além da mordida, o Rex teria suas fortes pernas para pisar em cima da cobra, e arrancar um pedaço com seus dentes enormes. Então, o resultado, em nossa opinião, seria que na água a Titanoboa venceria. E na terra, a batalha seria empate, com 50% de chance para cada um deles. E aí, você concorda com essa nossa avaliação? Deixe nos comentários o que você pensa, e deixe sugestões para os novos vídeos. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.